Durante a quaresma, uma das exposições do Museu de Arte Sacra que chama a atenção é a intitulada Crucifixos. São 21 peças entre imagens de Jesus Cristo na cruz e castiçais. Elas foram usadas desde o século XVIII em igrejas católicas da arquidiocese de Cuiabá. Jesus crucificado é um dos principais símbolos do cristianismo há 2014 anos. O significado do Cristo na cruz tem um fundamento muito importante na vida do povo cristão. Na sua época seria a humilhação daquele que se dizia Deus e por ser Deus sofrer aquela morte na cruz. Para nós católicos, para nós cristãos no Brasil também, temos esse sentido de que é o caminho da nossa salvação. Querer caminhar com o Cristo e seguir o caminho dele. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Para nós católicos, cristãos, carregar a nossa cruz do dia a dia, assumindo a nossa responsabilidade, assumindo o nosso compromisso de vida. Ele nos leva à plenitude e à vida eterna. Crucifixos estão entre as 21 mais recentes peças expostas no Museu de Arte Sacra de Cuiabá. Há servo disponível ao público somente agora, devido à necessidade de restauro. Em um dos crucifixos, são visíveis o rosto e as mãos de Jesus, compostos com material diferente e não pintado. As nossas peças que foram restauradas, a gente prisma em mantê-las no seu estado original. Então tem muitas peças que já estavam com outras repinturas por cima e a pintura original abaixo. Então a restauradora que trabalhou conosco, a Cleusa Silveira, automaticamente ela retirou essas camadas de interferências e deixaram as peças nas suas pinturas originais. Já essa peça em especial que você destacou, nós fizemos um trabalho que se chama de reintegração. Que é justamente integrar uma parte com base em referências fotográficas que a gente tem da peça e poder mostrar essa reintegração que foi feita e a peça no estado original. Mas sem uma repintura da mesma para que ela não fique num estado de uma peça nova. A maioria dos crucifixos pertencia à Igreja do Rosário e São Benedito e à Antiga Catedral Basílica do Senhor Bom Jesus de Cuiabá. O menor deles tem o Cristo de metal e a cruz em madeira roliça. Esse crucifixo, ele pertenceu a Dom Aquino. Então é um dos objetos que compõem o quarto de Dom Aquino, porque hoje aqui dentro do espaço do museu, nós temos o quarto dele montado e alguns objetos pessoais. Esse quarto possui objetos que são do seu dormitório, catre, cômoda, guarda-roupa e alguns objetos que foram utilizados por ele, como também vestuários. Estes e outros conhecimentos são repassados ao público durante as visitas ao Museu de Arte Sacra de Cuiabá. Assim que o visitante chega, nós recebemos e encaminhamos eles até as exposições, explicando parte por parte o histórico de cada peça, o histórico do prédio, principalmente. E vamos acompanhando ele até o final da visita, não só os visitantes que chegam, individuais, mas também as escolas, que nós, com os grupos, nós trabalhamos toda essa questão de ressignificação do espaço e trazendo eles para esse espaço aqui do museu mesmo. O padre Felizberto Cruz lembra, o acervo no Museu de Arte Sacra é apenas parte do patrimônio histórico, artístico e cultural da arquidiocese de Cuiabá. Uma riqueza muito grande para o povo cuiabano, para o povo do Brasil e do mundo. Apesar que, se formos pensar bem, o Museu de Arte Sacra não caberia todo o patrimônio que temos aí à disposição, espalhado em Cuiabá, no Brasil inteiro. Peças que foram doadas, presenteadas, muitas foram consumidas, sumidas da igreja, carregada por pessoas que têm conhecimento histórico e do valor histórico e que levaram para as suas casas. Até aproveito o momento para fazer um apelo a todos aqueles que têm o patrimônio, uma peça de museu em sua casa, que pertence à igreja católica. Faça a devolução dele, que será bem agradecido e recompensado, pela graça de Deus, porque faz falta no nosso museu e para toda a história do povo matogrossense. A usher é uma peça de museu.